Já arrancou a construção da Casa do Pinheiral, uma nova resposta social na área da deficiência promovida pela CIP, que vai nascer na freguesia de Antas, em Famalicão. Trata-se de um CACI, Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, orçado em mais de 1 milhão e 300 mil euros e que conta com o financiamento do PRR em cerca de 800 mil euros. Esta sexta-feira, 12 de janeiro, foi lançada a primeira pedra numa cerimónia que contou com a presença da Secretária de Estado da Inclusão. As famílias não têm capacidade de pagar uma resposta desta totalmente em privado, ou poucas delas têm. E, portanto, esta resposta surge quando o Estado investe nela, quando o Estado constrói. E o último programa PARS datava já de 2007, 2008, portanto, já lá iam alguns anos. Havia que voltar a lançar um programa de construção destes. Nós lançámos o primeiro por iniciativa totalmente do Orçamento do Estado, ainda no período pós-pandemia, na reabertura de tudo, dos serviços. Também como uma forma de redinamizar a economia. Portanto, quando Bruxelas lançou o PRR, já nós tínhamos feito o nosso pequeno PRR interno, claro que com menos alguns recursos, mas já o tínhamos começado a fazer. CACI era uma resposta na qual nós tínhamos cerca de 14 mil vagas protocoladas em Portugal. E se conseguirmos, com a parceria das instituições que estão, no fundo, no terreno a construir, a realizar estas obras, a avançar com elas, se conseguirmos que todas elas, todas aquelas que foram apoiadas cheguem a bom termo, cresceremos mais 3.416. Este é o segundo CACI da ACIP, em Famalicão, que desta forma procura dar resposta às necessidades das famílias. A Casa do Pinheiral é mais uma resposta para 30 jovens adultos com deficiência, portanto, vamos poder criar novas vagas nesta área, o que é extremamente importante. Sabemos que há jovens e adultos que ainda estão em casa e que precisam de uma resposta social e, portanto, esta criação de vagas é fundamental, além também de termos oportunidade de criar novos empregos. A Casa do Pinheiral vai ser construída num terreno cedido pela Câmara de Famalicão, que esteve representada na cerimónia pelo Vice-Presidente. A ACIP passa a ter a disponibilidade e a disponibilizar aos seus utentes dois equipamentos fundamentais, onde envolve a formação profissional, onde permite que os seus utentes tenham a dignidade, tenham um projeto de vida e consigam ter a esperança de se realizarem e serem felizes, porque é mesmo, não é só a questão da dignidade, é a questão de poderem usufruir de uma vida feliz, com objetivos e, dessa forma, transformar aquilo para que existasse, porque é o bem maior da inclusão de todos os cidadãos numa sociedade mais justa, mais equilibrada e que não deixe ninguém para trás. A construção da Casa do Pinheiral tem um prazo de execução de 18 meses.